Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soagro, que é a previsão para o Paraná, assuntos do Paraná, da agricultura em geral e previsão do tempo, voltado para o Paraná. Santa Catarina e Brasil, canal do tempo, Peter Schall e Ronaldo Coutinho. Estamos aqui, no momento agora de manhã não tem nada no Paraná. Chegou a formar uma coisinha de nada aqui nessa região, na madrugada, mas já desmanchou. Então nós estamos aí com o tempo mais fechado na região. Na imagem satélite nós temos o quê? Também, vamos dar um F5, 940, praticamente quase todo estado com o sol aparecendo bem, provavelmente calor já. Esse aqui é acumulado de hoje até terça-feira, até quarta-feira, até o dia 5, até o dia 6. Está indicando o quê? Chuvas aqui, na parte metade sul do estado, principalmente alguma coisa mais no oeste e litoral. Tem chuva em todas as regiões? Tem. Um pouco menos ou mais irregular aqui no norte do Paraná, você vê que melhorou um pouquinho aqui no Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas deu uma diminuída nessa região aqui norte. Aqui vai começar a melhorar ali de terça, quarta-feira para frente. Aqui são pancadas isoladas de chuva. Pode ter num ponto 30, 40, 50 milímetros, algum toró d'água, no outro quase nada. Todo dia, normalmente, à tarde e noite, tem chuva e trovada. De manhã, pouca chance. Hoje, quarta, quinta, sexta e fim de semana. No sábado, várias áreas aqui podem passar sem chuva, domingo também, ficando mais nessa parte aqui do estado. Aí na segunda, terça e quarta, fica mais espalhado também, mais à tarde e noite. Quando chega o acumulado até o dia 13 de... Ou seja, a primeira quinzena de março, nós temos o quê? Um bom volume de chuva em boa parte do estado. Vai ser abaixo da média, mas não muito. Chove bem no litoral, chove bem aqui no sudoeste e oeste do estado, até mesmo centro-norte. Nessa região aqui, o pessoal está tendo dificuldade até para tratar e colher, porque, apesar de o mês de fevereiro ainda estar perto ou abaixo da média na chuva, a chuva tem sido frequente nessa segunda quinzena. Está atrapalhando a condução, tratamento e colheita da safra de verão. Na anomalia, nós temos o quê? Anomalia nos próximos 15 dias, tu vê que já começou a ficar mais acima de normal, acima da média no oeste, sudoeste e sul do estado, e um pouco abaixo na metade norte. Então, avançou para dentro de março, vai melhorando a condição de chuva. Bom para pastagem, para começar nessa região aqui a pastagem de inverno, já está começando a chegar a época, agora para começar já a ter pasto lá em maio e junho. Bom para o pessoal que já plantou ou está plantando milho e safrinha, de preferência, não atrasem aqui, quem estiver plantando agora já está atrasado. Nessa região aqui, o ideal é que já tenha sido plantado milho e safrinha. Aqui também é só esperar um pouquinho mais, porque a chuva vai molhar bem essa região. Mas quem ainda está plantando milho e safrinha já está atrasado, isso pode ter problemas lá na frente, com chuva e talvez geada fora de época. Na temperatura de hoje até o dia 5, até o dia 7, acima do normal em todo o estado, e também do dia 8 ao dia 13, também está indicando chuva, temperatura acima do normal. Então, de agora até a primeira quinzena de março, temperaturas acima do normal no Paraná. Não muito acima, é calor normal de verão um pouquinho acentuado. Toda essa parte aqui, essa metade norte e o oeste do estado, as máximas normalmente ficam entre 30 e 35, com pontuais de 35 e 37, e mais embaixo um pouco menos. As madrugadas também. Talvez a gente tenha um refresco ali na quarta, quinta e sexta da semana que vem. Mas, por enquanto, comportamento normal, em termos de temperatura, de dias quentes de verão, agora nesse final de fevereiro e primeira quinzena de março. A segunda quinzena provavelmente já começa a diminuir um pouco mais a temperatura. E acompanha aqui, ó, previsão para o Brasil e Santa Catarina, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos. Nós já temos o El Ninho atualizado, e aqui o Nordeste e o Cone Sul, a previsão até o dia 12 de abril. E aqui a previsão de ontem do Brasil. Aqui o Maté, Ronaldo Coutinho, voltamos na sexta. E aqui o Maté, Ronaldo Coutinho, voltamos na sexta.